E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Deep.io E hoje galera a gente vai estar jogando com a classe nova chamada Spreadshot Que vem depois do Triple Shot, que é uma classe que vem aqui do Twin Parece que é um tanque que dá muito tiro, pelas fotos que vocês me mandaram lá no Twitter Ele tem muitos canhões, então vamos lá então, colocar aqui em Bullet Speed Vou deixar os três atributos aqui pra ter bastante força nos tiros E o Reload eu vou deixar pra depois, porque eu não sei quantos tiros dá esse tanque E às vezes não compensa colocar em Reload, porque senão perde muito o dano das balas Então deixa eu farmar no meio aqui, aproveitar que a galera aqui tá junto comigo Colocar em Regen HP também pra não morrer E galera, não vira o Triple Shot, porque senão você vai demorar muito pra farmar ponto Dá um Ignore e vai com o Twin até o level 45, que daí você opa rapidinho, ok? Então eu vou guardando os atributos ali até o level 45 agora Porque eu não sei se vai ser tão interessante colocar em Reload como eu falei pra vocês Então deixa guardado ali Então eu vou tá testando aqui como vai ser essa classe, né? Como eu não sei de nada, eu não posso colocar os atributos assim, sem saber das coisas, né? Então eu vou guardando ali, pra se realmente precisar eu coloco E eu já tô level 37, aqui no Mothership é rapidinho de upar, assim como no Nomination Eu sempre jogo esses modos aqui pra tá conhecendo as classes novas E eu tô jogando algumas horinhas depois do lançamento Tem que tomar muito cuidado, olha só Meu Deus, o que que é isso? É o Overseer Tomar cuidado com o seu Overseer aí, porque ele tá com um tiro bem forte, parece E sabe de uma coisa? Eu vou colocar em Reload sim, galera Não quero nem saber se vai dar certo ou errado Eu coloquei em Reload logo, porque senão, meu A gente vai ficar demorando muito pra upar aqui Agora que apareceu o time inimigo, fica mais arriscado ainda, né? Nossa, peguei o peitágono grande ali na sorte, galera Então tá, vamos lá Triple Shot e Spirit Shot Meu Deus, olha só, meu Olha só isso Nossa Senhora, é muito canhão, galera Pra um tank só, é muito canhão, meu O que que é isso? Vou colocar ali mais um em Regen E ok, vamos pra cima agora Vamos ver no que vai dar esse canhão aqui Porque pela aparência dele aqui, o bicho é destruidor, né? E hoje é o P level 45, então não precisa mais pegar os pentágonos Deixa a galera pegar os pentágonos agora E vamos que vamos Pelo padrão que ele atira, né? Ele faz tipo um escudo pra frente, se vocês perceberem Não, não pode ir pra frente Porque a nave mãe ali parece que tá lá Olha o cara ali, ó Um pequenininho ali, levou... Ih, faleceu o pequenininho que passou aqui perto Pelo jeito se expande pra longe os tiros, né? Mas eu tô achando que não dá muito tiro Mas eliminei mais um ali aleatório E meu Deus do céu, a nave mãe tá aqui embaixo, galera A nave mãe tá aqui embaixo Olha o outro aqui, vamos ver Vamos ver se essa classe é boa aqui pro PVP mesmo Até agora eliminou alguns tanques aí Mas eram tanques fracos, né? Então eu não conto como kill esses tanques fracos Olha só, esse cara tá me dando um trabalho, galera Não tô curtindo muito isso Porque não pode dar trabalho, né? Porque eu sou uma classe level 45, pô Coloquei até um pouco em Regen HP ali, né? Não tá tão resistente Mas os tiros parecem que estão fracos Mesmo com os atributos que eu coloquei Isso que eu tô achando estranho, né? Então toma cuidado pra não falecer aqui Levei uns tiros ali Quase fui pro Beleléu Calma Calma que tem alguém ali que quase me matou E olha que da hora, galera Tem a outra nova classe ali também Que parece ser um sniper Que dá muito tiro Olha isso, meu É muito tiro pra um tanque só Tá saindo tanto tiro dele ali, meu Que tá me dando água na boca De querer jogar com esse tanque também, meu Nossa Vai ser no próximo vídeo aí Review desse outro tanque aí de baixo Que acabou de passar, né? Eu não vou ficar seguindo ele Tem muito inimigo ali Eu tava quase morrendo Eita, ferrou Dei de encontro com um aqui, meu Dei de encontro com um aqui Acabei com um cara aleatório Lá embaixo, lá Olha o outro aqui Olha o outro aqui Vamos ver esse aleatorinhozinho aqui, ó Mas percebam comigo, galera Parece que não tá dando tanto dano Esse tanque aqui Isso que eu tô achando muito estranho, sabe? Ele tem vários canhões Porém eu não vejo dar tanto dano Com esses vários canhões, né? A aparência assustadora dela Nem intimida tanto Depois que você joga um pouquinho aqui E percebe que ela não é tão forte Olha o cara ausente aqui Olha o cara ausente E eu demorei pra atirar nele ainda, né? Nossa, eliminei mais um ali Perfeito Nossa, galera Tô curtindo Agora eu tô curtindo Mas pra falar a verdade Um deles estava ausente E o outro tava fraco já, né? Isso não conta Eu não tô contando o kill ainda Não tô sentindo aquela emoção mesmo Olha só Quase faleci aqui Tá tenso, galera Tá tenso aqui Vamos se afastar A nave mãe deles tá aqui pra direita E vamos lá pra cima, ó Ih, a gente vai ganhar Ganhamos Boa, galera Ganhamos Até agora ainda não posso dizer direito pra vocês Se essa classe é boa mesmo Então vou jogar mais uma partida Pra ver no que vai dar Aí eu vou tentar talvez mudar um pouco aqui Nos atributos E vamos que vamos, galera Vamos lá ver no que vai dar isso aí Bora lá E beleza, galera Estamos aqui em mais uma partida Já dei uma farmadinha básica aqui Deixa eu colocar em bullet speed Ok Primeiro inimigo é eliminado Já conseguimos bastante pontos por causa disso Não vou colocar em reload dessa vez Eu vou focar agora no HP e no regen Porque pelo que eu vi Ele não tem tanta resistência àquele tanque Então vou focar um pouco em HP e regen Pra ter um pouco mais de resistência, né? O bom que eu tô eliminando alguns inimigos aqui Isso tá me dando muito ponto Olha o outro ali, ó Mas ele acabou fugindo Eita, eita, eita Calma, calma, calma Canovinha, mãe tá aqui Meu Deus, deixa eu fugir Deixa eu fugir Colocar em regen e HP Ok Vamos descer aqui para o meio Porque eu quero farmar no meio, né? Ô cara, aqui, olha aqui Tinha um cara ali embaixo ali, meu Eu tava com pouco HP Aquele cara ali é o winner Vamos ver esse winner aí Ele virou o triple shot Provavelmente ele vai virar o speed shot Não sei qual o objetivo dele Mas conseguimos aqui level 30 Vamos dar aquele ignore básico, né? Vamos colocar aqui mais um em HP E vamos colocando assim em HP e regen, né? Porque já que a gente não vai colocar em reload dessa vez A gente faz esse teste agora com HP e regen Para ver como fica com resistência esse tanque, né? Então tá Eu preciso dar uma volta aqui Para ver se eu pego os inimigos pelas costas Porque daí a gente upa rápido eliminando eles, né? Nossos tiros estão bem fortes já Já dá para eliminar alguns aqui Mas eu preciso dar de encontro com eles, né? Que tá difícil Ó um cara aqui, ó Um triple shot ali, ó Um triple shot Vamos dar uns tiros para cá assim, ó Para ver se acerta ele Meu Deus, eu tô acabando com o meu HP aqui, na verdade, né? Ó o cara ausente, ó o cara ausente Ó o cara ausente Faleceu, boa! O cara tava ausente Conseguimos upar bastante dessa forma E vamos lá então virar de novo esse spirit shot E dessa vez aqui com regen e HP quase full, vamos assim dizer Olha só Ele tem esse intervalo aqui de tiros Como vocês podem perceber Porém Ele não está resistente Puxa vida Eu dei de encontro ali com muitos inimigos, né? Mas tudo bem Vamos colocar aqui de novo ainda Amage, Penetration e Bullet Speed Ó, tem um serelep ali, mano Tem um serelep ali que tirou quase todo o meu HP já Olha só isso Eu tô falando mesmo que tá todo mundo ousado aqui Falando que tá ousado esses ousados Eu tô entendendo Ó o cara ali, ó Vamos dar uma fugida daqui para recuperar o nosso HP E nem valeu aquele ali, galera Porque a gente entrou no meio dos inimigos ali Nem deu para analisar direito Porque tinha muito tiro Então não tinha como fugir direito, né? Acabei de matar a nave mãe ali, ó Nave mães trolls aí Eu vou falar para você, viu? Opa! Faleceu, hein, amigão? Ok Dá aquele ignore básico Vamos colocar mais um pouco de HP e regen Beleza E vamos continuar seguindo essa estratégia aqui Para analisar como fica o tanque dessa forma O meio parece que está vazio As nave mães ainda estão com full HP Provavelmente não deram encontro uma com a outra Então vamos lá Vamos aproveitar para formar Olha só o cara ali quase morto Ó o cara quase morto ali Boa! É disso que eu estou falando, meus amigos É disso que eu estou falando Vamos se afastar um pouquinho agora Porque eu não quero morrer de novo assim Logo de cara Quero recuperar meu HP Daí a gente vai avançar Para ver como funciona esse tanque Com o HP e o regen bom agora Porém com o HP full dessa vez, né? Não daquela vez lá que a gente morreu Ó o cara aqui, ó Ih, faleceu Galera morrendo fácil aqui, né, meus amigos? Galera morrendo aí igual eu, né? Estou falando para vocês Vamos subir aqui para ver se a gente acha inimigo, né? Pode perceber, tem bastante gente jogando com o tanque novo Porque como lançou hoje, no dia que eu estou gravando Porque lançou ontem para vocês Mas esse vídeo está saindo hoje, que é sábado, né? Mas eu estou gravando o dia do lançamento, que foi ontem Então a galera começa a jogar para analisar como que é o tanque novo Mas para ser sincero, eu não curti muito esse spirit shot não Para falar a verdade Eu curti mais aquele outro lá, que parece um sniper Que dá muito tiro Esse daqui, sei lá, galera Eu não sinto ele ser bom, sabe? Ele tem toda essa aparência de ter vários canhões Mas eu não vejo ele ser tão bom Olha só Vamos atirar aqui no pastelzinho Tá, beleza Agora vamos ver o tiro menor Olha só O tiro menor nem consegue destruir um pastelzinho Mesmo com os atributos aqui Que eram para deixar os tiros fortes, né? Isso que eu estou achando bem estranho Então ele tem aquela pegada do tiro O tamanho do tiro ser o tamanho da força, entendeu? Então os tiros pequenos Então os pequenos tiros ainda dão tanto dano Mas o tiro que sai do meio ali Dá bastante dano E nós ganhamos esse daqui de novo, galera Mesmo não tendo encontrado a nave mãe deles, né? Mas então é isso, galera Esse daqui foi um review aqui da classe nova Amanhã vai ter também outro review da outra classe nova Porque eu estou bem ansioso para jogar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês curtiram, largue os seus gosteis E também comente o que você achou dessa classe nova E olha só eu morrendo agora, ó Muito obrigado a todo mundo que assistiu Então até a próxima Um abraço e falou!